Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje já é quinta-feira, eu tô aproveitando essa semana aí pra descansar um pouco E acabei filmando bem pouco pra vocês aqui do Diário da Dieta Também não comi bem, dei uma descansada também da dieta, infelizmente Mas eu vou falar pra vocês, eu tirei foto ou gravei vídeo das comidas que a gente comeu Então segunda-feira eu filmei pra vocês aí o nosso almoço Que foi uma marmita que a gente pegou de um lugar que o Gil ama o feijão dessa marmita Então tinha o arroz, feijão, salada de alface e filé de tilá Então foi esse o almoço Aí da tarde eu lembro que eu não comi nada E à noite eu fiz de janta waffle, só que waffle normal com farinha de trigo, ovo, leite, sabe? Manteiga Aí eu comi um waffle e meio Então essa foi minha janta de segunda-feira Terça-feira ainda tinha waffle Então meu café da manhã foi meio waffle Que seria duas partinhas, né? Então foi esse meu café da manhã de terça-feira Aí terça-feira de meio-dia eu não almocei E a janta foi um hambúrguer que eu tirei uma foto, vou deixar aí pra vocês Tinha pão, alface ou a carne do hambúrguer mesmo e bacon Então foi isso que foi a janta de terça-feira Agora quarta-feira que foi ontem Eu também não tomei café da manhã Aí de meio-dia tinha uma pizza ali que a gente tinha montado no mercado A pizza era dividida, uma parte com gotinhas de chocolate Amendoim e M&M Outra parte era aqueles salaminhos E aí outra parte era vegetariana que era do Gil Então eu comi duas fatias Esse foi meu almoço de quarta-feira Duas fatias da pizza de salaminho Não chega a ser calabresa, aquele salaminho mais maior, sabe? E uma fatia da doce Então foi esse meu almoço de quarta-feira E aí de tarde a gente foi fazer o lanche da tarde Eu acabei comendo grússole Que é calça virada ou cueca virada Que chamam por aqui E aí eu comi três Eu filmei aí pra vocês Então esse foi a minha janta Meu lanche da tarde de ontem E agora quinta-feira estou ali fazendo almoço Que mais uma vez não vai ser saudável O rústico e bagual voltou por aqui, minha gente Olha aí hoje Vai ser um hambúrguer Ele é bem pequenininho o pão, ó Aí tem um hamburguerzinho Queijo, ovo, alface Tem picles aqui, ó Maionese e ketchup Então esse vai ser o almoço junto com fibra de uva E a janta de quinta-feira foi brócolis cozido Só com água e sal mesmo Aí eu fiz uma batata doce frita Com um pouquinho de sal também Umas rodalinhas de batata doce bem finas E macarrão com creme de leite E um pedacinho bem pequeno de calabresa Então essa foi a janta de quinta-feira Almoço de sexta-feira Aqui temos repolho picado Só temperado com sal e vinagre E aqui eu fiz um risoto Com arroz integral Aí coloquei tomate Cebola Cenoura Calabresa Abobrinha Daí o arroz Ele é integral E eu acho que foi isso Que eu coloquei aqui Deixei um queijinho aqui pro Gil E fiz um suco de abacaxi Que tá ali, ó Então é isso aí Que vamos almoçar hoje E aqui está o meu prato, ó O repolho E o risoto E é isso aí E sexta-feira à noite Nossa janta foi sopa A gente até tentou pegar um peixe fora Pegar filé de tilápia pra comer Mas eu acho que tava estragado Aquele filé de tilápia E não deu Então eu fiz sopa Aquela sopa que vocês já estão cansados De ver por aqui Que eu faço de vegetais Com cebola, tomate, pimentão Aí eu coloquei cenoura Coloquei brócolis Coloquei mais o quê? Uma pimenta E um pedacinho de macarrão Então essa foi nossa janta sexta-feira E eu vou finalizando o vídeo por aqui Que ficou curto Ficou meio chato Meio desanimado assim Porque eu tô muito cansada Essa semana foi mesmo tirar pra descansar Mas já tô voltando ao foco Então relevem Ai gente do céu E até a próxima Tchau 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 Tchau